Tá, e esses aqui, 100 tiros, cara, na moral, que gostoso, né, véi? 100 tiros por 130 reais, véi. Mano, 100 tiros por 130 reais, caraca, véi. Vê o mercado? Não, dá pra ver o mercado não, falta um pouquinho só, falta dois levels só. Mano, caraca, véi. Só que vai ficando mais caro, né, os mesmos 100 aqui, depois custam 55, depois custam mais, tá ligado? É os mesmos, só que vem um pouco mais de ouro, né? Vem gold, 100 bagulho, 110. Mano, olha o tanto de coisa pra comprar, véi. Mano, caraca, véi. Caraca. É, peraí que não é NFT, né? Épico. Equipamentos. Épico, 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 épico. Pet skill lendário, véi. Pet skill lendário, mano. Ou seja, lá os caras facilita, aparentemente facilita esse aqui, ó. Mas dificulta esse aqui. Ou seja, o difícil lá é mais item, mano. Por isso que os caras tem um monte de pet lá, véi, com tir, não sei o que e tal, tá ligado? É muito caro. Cara, acredite, se isso aqui fosse na versão global, mano, que até de gente full isso aqui, isso não tá escrito, cara. É 300k de gold, tá ligado? Mas olha só como... E esse aqui é o preço real, né? Por pra nós... Ô, doideira, mas assim, ó, os caras, eles não tão com dois anos de Mirfor, eles tão com aniversário de 600 dias. A gente tá com 330 dias. Mês que vem... Olha, peraí. Não! Nós tá com 340 dias. Nós tá... Falta um... Dia 28 agora é aniversário de um ano pra nós, tá ligado? Vai vir coisa boa aí. Uma coisa que eu percebo é que diversos jogos fazem isso, né? Os caras trazem os... Os caras lançam primeiro na versão asiática, e depois ruxa pra gente, tá ligado? Na minha opinião, vai chegar o momento de equiparar, lançar a make junto. Omae wa toko made mi-e-te-iru?